Duarte, olhando para estes dados relativos à banca, pensando neste background que é a situação de Portugal, precisar de mil milhões de euros, nomeadamente alguns bancos, no caso do BCP e do Banif, segundo este estudo, o BPI são os que vão precisar mais, acaba por ser também uma tarefa mais difícil nesta altura para o setor financeiro português. Sim, é uma situação complicada. Enfim, eu vi um research, os bancos que têm mais exposição à emissão de dívida de bancos portugueses acabam por ser os maiores bancos europeus, que estão em Espanha, França e Alemanha, sobretudo. Agora, aqui o problema não é a dívida de bancos portugueses ou os bancos portugueses, porque são mil milhões, com certeza que é muito dinheiro, mas o problema aqui, e a razão porque, no fundo, o mercado pode, de alguma forma, enfim, estar a afetar esta situação, um grande nível de risco é qual? É que há a dívida dos bancos da periferia, portanto, dívida da periferia e dívida do setor bancário, nós estamos a falar de dois trilhões de euros. Portanto, são dois trilhões de euros a dívida, quer soberana, quer dos países. Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia. E, portanto, estes dois trilhões de euros que se chegou é que é o número verdadeiramente que preocupa os investidores e preocupa o mercado, porque não há forma de responder a esta, enfim, uma situação de catástrofe em que, efetivamente, tínhamos que financiar isto, não é? Porque não existe. Nem as instituições europeias estão preparadas para isso. Basta ver aqui a complexidade e a dificuldade de chegar a acordo quando estamos a falar de bailouts a dois ou três países que são relativamente pequenos. E, portanto, o risco sistémico associado a isto é que é o grande fator de risco e aquilo que tem preocupado verdadeiramente os mercados. Duarte, uma última questão, porque o tempo nesta altura começa a ser escasso. Olhando para esta cimeira que hoje se inicia, poderá surgir alguma surpresa ou depois desta demissão de José Sócrates poderá Portugal adquirir um peso maior? Parece-me complicado chegarmos aqui a alguma decisão, até porque a Finlândia também vai para eleições e, portanto, parece-me difícil que seja por aí. Não creio que tenhamos aqui resultados muito concretos por causa disso e também porque estão a ser preparadas respostas, eu creio que, mais fortes, para toda esta situação. Aquilo que poderemos eventualmente ter, e eu isso acho que seria importante que tivéssemos, seria detalhes no que diz respeito ao funcionamento do mecanismo. Se o mecanismo compra ou não compra a dívida, qual é que é o montante associado ao mecanismo, como é que isso vai ser financiado, se é pelo grupo de países que tem rating AAA, se não é, se é por mais, se há mais intervenção de países fora da zona euro, se não há, enfim, tudo isso seria importante que fosse um pouco mais esclarecido, sendo que eu acho que vamos ter que esperar até junho para termos uma resposta definitiva por parte da Europa no que diz respeito a esta situação. Duarte, muito obrigado por esta análise, o analista da IG Markets, Duarte Caldas, aqui com uma análise exaustiva às notícias do dia, naturalmente, Portugal em especial destaque.